O riso e são poemas de contentamento O riso simbolizasse apenas alegria Ninguém mais aderiria se tivesse a sorrir Pois a felicidade é na realidade No riso da ilusão que o céu merecia Mas seu sorriso mente para isso congelo É necessário então escolher Nem tirar a própria vida numa ironia forte Desafiar a morte e a tristeza iludir Nem tirar o pensamento Nem tirar o coração Descredir na ilusão Que sonho de quimera Já perdi uma saudade Nunca sabe esqueci Que o amor é feliz 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 E você que o amor é feliz Que o amor é feliz Que o amor é feliz Se o risco simbolizasse apenas alegria E o que tem mais sofrido que se desce a sorrir Pois a felicidade é na realidade O risco da ilusão que nos tem mais O risco da ilusão que nos tem mais